19 pessoas foram presas hoje durante a operação feita em 9 cidades do Paraná e em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão. As investigações apontaram que o grupo criminoso era ligado ao tráfico de drogas em várias cidades do Paraná. A polícia encontrou estufas de maconha e um laboratório improvisado para produção e distribuição de drogas.